Caravana do governo Lula seguia pelo interior do Piauí, em vários carros, aquelas estradas de barro, todo mundo disfarçado de povo, né? Lá pelas tantas, no meio do poeirão, bateu aquela vontade, aquela sede pra beber água do vosso presidente. Ele manda chamar, eu quero beber água, companheiro. Ele vai, para no caso, no meio do caminho, naquela estrada vicinal, aquela coisa toda abandonada, para pra beber um pouco de água. Chegou lá, tinha uma senhora, senhora, dá pra senhor arrumar uma água aí pra nós? A senhora disse, pois não, moço, pera aí, agora mesmo. Senhora hospitaleira, todo sertanejo hospitaleiro, ela grita pro menino de nove anos que estava sentado na porta da casa. Ô, Luiz Inácio! Corre aqui, jegue! Trazer a quartinha e as canecas pro doutor beber água! Lula todo vaidoso pergunta, eu vi que a senhora chamou o garoto de Luiz Inácio. Ele tem esse nome em homenagem a alguém? E ela, sem nunca imaginar que era o presidente em Pissu que estava ali, responde, não, doutor! Na verdade, o nome dele é Fernando Henrique, mas é que ultimamente esse menino deu pra beber, roubar, mentir, fazer tanta merda que nós apelidou ele assim!